Então é o seguinte, puanda, pessoal que está começando agora, e não manja das paradas, tá? O que eu devo criar, o que eu devo jogar, qual herói que eu devo jogar, mimimi, mimimi, ppp. Seguinte, existem basicamente dois tipos de baralho. O baralho agressivo, que o pessoal chama de agro, ou de deck de rush, tá? Que são baralhos com cartas de custo menor, que você joga rápido no começo do jogo e começa a socar a cara do oponente. Em contrapartida, nós temos baralhos de controle. Inclusive, Dante, eu acho que essa explicação, se você quiser colocar lá no canal, eu acho muito relevante, tá? Os baralhos de controle, geralmente, eles tendem a enrolar o jogo, levar o jogo para os turnos posteriores, e usar cartas extremamente fortes, lendárias e etc, para conseguir atropelar o seu oponente, tá? Para os players novatos, é claro que você não vai ter um monte de carta lendária. Então eu aconselho os decks agro, tá? Os decks rápidos. Então você tem aqui, por exemplo, você tem Ladino Ímpar, é um deck agressivo, com cartas relativamente baratas. Você tem Caçador, praticamente todo deck de Caçador, tirando o Recruit, são decks rápidos, decks com feras, etc. Warlock Zoo, tá? Talvez um Paladino Ímpar, são decks de rush. Aí a moral do Zoo, na verdade, é você pegar cartas que são baratinhas, ó. E que elas ou te causam dano, o que não vai importar muito, porque você vai bater no oponente tão mais rápido do que ele vai te bater, né? Que você acaba ganhando o jogo, né? Essa infusão da alma aqui, estão usando bacana, né? Você viu ele usando ali com o... Com o demônio duplicado. Aqui, carta que compra carta, né? Bomba espiritual, talvez seja uma boa também. Causa 4 de dano, é um lacai ou seu herói. Enfim, enfim. São coisas aí que você pode usar. Diabrete duplicado, né? Entre 2, 3 de custo, no máximo. E algumas cartas pra finalizar o oponente, né? Tem uma super especial que todos nós gostamos, que é o nosso fabuloso Leroy Jenkins. Esse aqui. 5 de mana, 6 de dano. Mas o Orlok tem, por exemplo, o Demonarca, que é 5 de custo e 5 de dano. Dá pra improvisar. Não são cartas caras, tá bom? E o que eu tava falando do Rojão, na verdade, é que se você não tem nenhuma noção, ou não tem dinheiro, ou não tem gold, ou não farma tanto pra conseguir craftar essas cartas, tem essa lendária, que é o Rojão. Que ele vai te dar, né? Rojão Magnífico. Quando você seleciona o Rojão, você não precisa selecionar qualquer outro lacai. Então você só vai precisar dessa carta. Você não vai colocar outras cartas no seu deck. E no começo da sua partida, ele vai te dar um deck aleatório, construído pela Blizzard, que, na minha opinião, deve ser um deck bastante equilibrado. A princípio, você não vai saber o que fazer com ele direito, mas com o tempo, você vai acostumando. E aí, basicamente, você gastou 1.600 de pó em uma lendária, que te viabiliza jogar o jogo em, talvez, um nível alto. Entendeu? Sem ter que craftar um deck, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos possíveis decks do Rojão. Já deve ter saído alguma coisa? Rojão Magnífico Decks. Será que saiu alguma coisa? O pessoal que testou aí num beta. Olha lá, as receitas de Rojão, o Magnífico. Tem aqui no site Taverna das Lendas, que, inclusive, se eu não me engano, tem a Dai como colaboradora. Então você tem aqui algumas receitas. Após a última atualização, todas as cartas. Tem algumas receitas aqui do Rojão. Amigos Arvorosos. Saídos das Florestas. Então, parece que pra cada classe... Não, o Rojão, ele substitui o seu herói, né? Ué. Enfim. Eu não sei direito como funciona. Mas parece que é interessante. Parece que pra cada classe ele gera dois decks, né? A galera do Projeto Kabum tá batendo na nossa porta. Uma das cartas que gerou mais hype dentro da nossa comunidade foi revelado, foi o Rojão Magnífico. É uma lendária neutra aqui. Quando colocar no seu deck, você não precisa acrescentar mais nenhuma carta, pois ela escolhe aleatoriamente uma das 18 receitas das 9 classes de Hearthstone. Então, aleatoriamente, cada uma das 9 classes de Hearthstone tem dois decks. E você, com o Rojão, pode jogar com... Vai ser bem aleatório, mas são cartas que você conhece, entendeu? E tem sinergia, então é interessante. Talvez seja legal a gente dar uma olhada, ok? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Beijo do Deste, se você estiver assistindo pelo YouTube. E até a próxima. Tchau.